Como se hidratar na corrida usando a famosa mochila de hidratação. Roda a vinheta que eu vou te mostrar. Fala corredores, tudo bem? Estamos chegando ao final da nossa série de vídeos de como se hidratar na corrida Já mostramos aí várias possibilidades Não assistiu? Volta aí e assista os outros vídeos também Mostrando as outras formas de se hidratar na corrida E hoje vamos mostrar talvez a mais famosa de todas A mochila de hidratação Nesse caso aqui eu vou mostrar a Camelback Octane Dart Mais um item que veio no meu kit da Camelback Mountain Race Essa mochila eu já mostrei a pochete ou cinto de hidratação E já mostrei também aquela garrafinha flexível Não assistiu? Volta aqui e assista essas outras possibilidades também Essa aqui é uma mochila muito simples Um litro e meio de água no reservatório É uma mochila bem pequena Praticamente é um colete Tem vários bolsos Tem esse bolso aqui Cabe a minha mão aqui dentro Tem esse bolso lateral aqui também Cabe bastante coisa Inclusive tem aqui essas presilhas Para poder prender chave Tem aqui uma redinha para poder prender documentos E o outro fecho É o fecho do reservatório O reservatório que vem com ela Cabe um litro e meio de líquido No caso é água Sai por fora, passa por cima E já vem aqui a mangueirinha A mangueirinha da Camelback Você puxa essa alavanca E suga a água E pronto Fechou aqui, não vaza Você prende aqui Tem um dispositivo que você prende Vou colocar ela aqui Apesar de ela ser preta E a minha camisa também ser preta Não sei se você vai conseguir ver Olha só Bem fácil de prender Ela vem com essa presilha aqui Que você consegue ajustar ela Tanto mais alto quanto mais baixo Por quê? Nós temos aí pessoas mais altas e mais baixas Claro Ela tem também aqui na frente Esse pequeno bolso Eu inclusive na prova da Camelback Eu coloquei aqui o meu óculos de sol Não cabe, por exemplo Essa garrafa inflexível Não cabe nessa mochila Porque aqui é bem pequeno Então aqui caberia Um óculos Uma chave Um gel É bem fácil de carregar Essa mochila aqui é bem simples É bem pequena Para provas curtas E treinos curtos Curto que eu digo Até meia maratona Dá para carregar tranquilamente Dá para correr maratona Correndo? Dá Dá para correr Só que É uma mochila bem simples É uma mochila de entrada Da Camelback O preço dela sugerido Inclusive É em torno aí De 450 reais Esse modelo aqui Atende bem A todos os corredores Você consegue fazer Treinos longos aí Para maratona De 25k 30k Carregando na totalidade De um litro e meio de água É muito peso Tem que lembrar que Você botar um litro e meio de água Aqui É um quilo e meio de peso Nas costas Tem que pensar nesse detalhe Eu geralmente Quando eu corro Com mochila de edatação Nas costas Eu carrego aí No máximo um litro De água Carrego garrafinhas também Extra com isotônico Para poder ficar mais fácil De correr E não ficar tão pesado Não tem necessidade Nas provas Tem postos de abastecimento Você não precisa carregar O tempo todo A não ser Que sejam as provas Que exigem aí Que você seja autônomo Aí nesse caso Eu não sei Se essa mochila Vai te atender Porque ela cabe Pouca coisa Tá Mas é uma excelente mochila Para a entrada Você que quer treinar Para a sua primeira maratona Fazer longões Você que quer fazer Provas trail Até 21k Uma boa pedida É essa mochila aqui Vou mostrar a imagem aí Para ficar melhor Ver se você consegue ver Como é que ela fica melhor No corpo Inclusive Eu estava correndo Com ela A Cableback Mountain Race Tá Foi com ela Que eu corri a prova Assista o vídeo Vou botar inclusive O link na descrição Corri com ela O tempo todo O único ponto negativo Dela É justamente Na hora de recarregar O refil de água Vou mostrar para vocês Aqui Para você que ainda não conhece Como é que funciona Isso aqui é o refil de água Você gira E coloca aqui Tem capacidade Ele Um litro e meio Tá vendo o detalhe aí Pois é Só que Aqui em cima Ele vem Esse tipo Um T Assim ó Para poder prender O reservatório Na mochila Porém Dá só uma olhada Esse negocinho Que vem aqui dentro Tipo uma presilha Uma fitinha É muito difícil De recolocar Eu por exemplo Quando eu coloco a água Eu tiro o barulho dela Inclusive Está na descrição Também aqui O vídeo De como tirar o barulho Aquele choque 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 Do reservatório De água Então eu enchi Inclusive Na camberback mesmo Na prova lá Eu enchi de água E fui tirar o barulho E fui recolocar O refil aqui dentro Ele é fácil de colocar assim Só que estava cheio de coisa Então Não foi tão fácil assim Porém Na hora de recolocar Aqui dentro ó Foi difícil Porque eu queria colocar Dos dois lados Então acabei colocando Só de um lado Para poder dar Só aquela segurada Por quê? Na hora que você vai correndo Se ela estiver Bem carregada O reservatório Ele vai pesar Ele vai assentar Na sua mochila Então ele pode vir A vazar Aqui embaixo E meus amigos A experiência de vazar A água no corpo Não recomendo Fica tudo assado Fica tudo molhado Mora as coisas que estão carregando Não é uma porcaria Então Para evitar isso É feita essa presilha aqui Porém É difícil de recolocar Não tem esse problema Você conseguindo colocar aí Vai que vai Super tranquilo Eu gostei muito dela Pelo tamanho Ela é muito compacta Ela fica muito justa Ao corpo Ela é bem ergonômica Ajuda bem Não ficava sambando No corpo Aquelas coisas Que a gente vai carregando Tem outras mochilas Aqui em casa Maiores Que precisam Prender na cintura Também Essa aqui nem tem Como prender na cintura Porque não precisa Ela é bem ergonômica Porque ela não fica Fazendo aquele movimento De ir para lá e para cá Principalmente Ela fica mais leve É bem tranquilo De usar Uma mochila de hidratação Nesse caso aqui A Camelback Octane Dart Certo? Detalhe O reservatório Vem com a mochila Não só a Camelback Mas também tem Outras mochilas De outras marcas Outros modelos Fica aí a seu critério Geralmente o reservatório Vem com a mochila E também caso Fure Rasgue Ou Esse caninho Essa garrafinha Tem um desgaste Você consegue comprar Só o reservatório Para repor sua mochila Porque a mochila É um negócio Que dura Eu tenho Minha primeira mochila Eu tenho até hoje Usei nos meus primeiros Treinos de maratona Lá em 2015 Tem 5 anos já Está aqui em casa Até hoje Está bem velhinha Mas está aqui em casa Até hoje Certo? Viu só? Está então uma possibilidade De como se hidratar Na corrida Não podemos descuidar Nunca da hidratação E mais do que nunca É importante Nesse momento Mantemos aí A higiene E a água É sempre importante A gente levar Para resfriar o corpo E não dar aquele Pau na máquina Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com um amigo Ou amiga que está buscando Uma forma de se hidratar Com segurança Na corrida Está buscando Várias possibilidades Não quer aí Gastar tanto dinheiro Quer uma possibilidade segura Está aí Uma excelente opção Dá aquela moral Para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa Continuar fazendo vídeos Mostrar produtos Do mundo running Como esse Por exemplo Para facilitar A vida de nossos corredores Ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Que assim que os vídeos saem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe também Nas mídias sociais No Facebook No Instagram No Strava Tudo é Programa uma quilometragem Sempre com K Usa a nossa hashtag Programa uma quilometragem Tudo junto Para poder acompanhar Suas postagens de foto Lá no Instagram Suas postagens de treino Dá aquele like bacana E até o próximo vídeo Valeu